O que precisamos para ter saúde? Primeiro, a gente precisa de muita água. 70% do nosso corpo é água. Então, nós precisamos ingerir muito esse líquido. Mas será que a água que estamos tomando é boa? Será que é saudável? Para quem não sabe, eu sou a Elida Lara. E nesse vídeo, eu vou estar ensinando a vocês como preparar uma água boa e saudável, a alcalina, que até chamam de água dos milagres. Essa água evita muitas doenças, até cura câncer. Essa água tem muitos benefícios para a saúde. Então, me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou estar ensinando para vocês como preparar essa água boa. Tem muita gente que faz o uso da água mineral. Mas, você sabe de onde está vindo essa água? Essa água, muitas vezes, vem de outro estado. Elas vêm armazenadas em caminhões, pegando sol, chuva, poeira da estrada. Então, quando ela chega aqui no mercado, ela já sofreu várias alterações. Muitas vezes, perdeu até sua propriedade, que uma delas é o pH. Porque o nosso corpo, para ser saudável, ele precisa ter o pH acima de 7. Abaixo de 7, o nosso corpo vai começar a ficar ácido, ficar sujeito a muitas doenças. Facilitando os radicais livres, que são tipo um tóxico para o organismo. Abaixam a nossa imunologia e deixam nós mais velhos. Não esquenta a cabeça, não. A Larinha aqui vai estar ensinando para vocês como vocês preparam uma água boa para ir estar tomando e ter um corpo salgado. Nós vamos precisar de três ingredientes. Nós vamos usar o bicarbonato de sódio, que todos já conhecem, sabe dos benefícios que ele tem para a beleza. Para cuidar da casa, então ele já é o nosso grande aliado. O cloreto de magnésio, ele vai usar aquele que nós precisamos muito desse nutriente no nosso organismo. E o sal rosa de Himalaia, que é um sal bom também, que é um sal saudável, que ele é natural. A descrição desse vídeo vai estar escrito todos os benefícios e a receita para preparar essa água milagrosa. Porque esse não é o vídeo que acaba ficando muito longo, você vai ficar explicando. Primeiro, você vai pegar um copo, um copo de vidro, colocar aqui uma colherzinha de café no sal rosa. Você encontra muito nessas casas de produtos naturais. Eu paguei nessas 500 gramas, eu paguei 11 reais. Então, não é tão caro. É um sal saudável, sal natural, que faz muito bem para a saúde. E aqui está o cloreto de magnésio, também uma colherzinha de café, uma colherzinha de café, de cloreto de magnésio, uma colherzinha do bicarbonato de sódio. Então, são uma colherzinha de café de cada ingrediente. Daí você vai colocar aqui um pouco d'água. Essa água aí pode ser até a água da torneira mesmo, viu gente? Eu uso a água da torneira porque eu tenho o filtro aqui, então eu vou colocar, eu vou mexer bem aqui, ó. Então, é uma colherzinha de café de sal rosa, uma colherzinha de café do cloreto de magnésio e uma colherzinha de café do bicarbonato de sódio. Você vai misturar, absorver tudo e colocar em 5 litros d'água. Daí pronto. É só agora consumir essa água o dia inteiro, água natural. Você vai tomar ela nos primeiros dias, você vai sentir um gosto diferente. Não é um gosto horrível, não. Você vai sentir um gostinho diferente. Mas, com o tempo, você vai acostumando também. Eu mesmo sou muito acostumada com essa água. Inclusive, eu sinto até diferença quando eu bebo outra água. Porque eu já acostumei com o gosto dela. Então, com o tempo, você vai acostumando também, não. Não é uma coisa tão horrível, não. Mas é um gostinho diferente no começo. Mas é uma água saudável. É uma água que vai nos ajudar a aumentar o nosso pH. Vai deixar o nosso corpo saudável, mais bonito, porque a gente vai ficar mais jovem, porque a gente vai se livrar dos radicais livres. Então, gente, essa água é muito boa. É a água dos milagres. Porque ela ajuda muito no benefício da nossa saúde. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha e compartilha aí com seus amigos. Se não for inscrito no meu canal, se inscreva. Não esqueça de acionar o sininho para você estar recebendo os novos vídeos. E também deixe o seu comentário, que a sua opinião pode me ajudar no próximo vídeo. Tchau, obrigado!